Fala galera! Hoje vou passar pra vocês a música final do fim Fazer o solo da introdução e o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tablatura Passo os acordes, mostro como fica a música e no final passo o ritmo Solo da introdução, assim Solo do meio, olha só Lentamente, olha só Solo da introdução De novo Mais direto, fica Próxima parte Ele repete, olha só Aí tem essa partezinha aqui Então vai ficar O do meio Ele faz duas vezes essa primeira parte Olha só Fez uma Ele repete de novo Agora ele vem Então ficou Mais direto Próxima parte Bateu três vezes Arrastou Bateu na sete Arrastou pra décima segunda e bate na décima segunda Então ficou De novo E termina aqui E termina aqui Quatro vezes Arrasta pra trás Ficou? De novo Os acordes Os acordes serão O Ré Vou fazer o Ré com o nono aqui O Sol O Lá Mi menor Fá Fá sustenido menor E o Si menor Música fica assim Música Música Enfim Ritmo, arrocha Olha só, pra baixo, pra cima, bafa, pra baixo, pra baixo, pra cima, bafa De novo, pra baixo, pra cima, bafa, pra baixo com os dedos, pra baixo com o polegar, pra cima, bafa Olha só